Sei... O crime não compensa pelo bicho É? O Bolsonaro diz ele Tá sozinho, né? Não pode voltar Não dá um nada Não dá uma vida Não dá uma vida Não dá uma vida Não dá uma vida O botão direito aí, ó Nossa, muito bem O que não era foi o Minosmo nesse tempo mesmo? Cara, tá dryhardando O cara tá dryhardando Não dá uma vida 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 Ele é nada que me lupou. Nice o que é que é o bairro do Piglet? o bairro do Piglet O que você viu? Você vai fazer esse gol de mano muito bom Obrigado, meu hijo Eu gosto muito Cuidado como vai Oh, amor Eu vou para lá, eu vou Eu vou para lá Ou para lá Para fazer o que? Oh, não Eu espero que eu volte Bom, o Tiberius deve ter ulti ainda O Mako ainda tem ulti Todo direito Não, servo Não, diabos, não é mesmo Espera onde ele vem? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar o Tiberius Tem cura aqui ó Corri Ainda é uma fortuna Agora eu tô solo, acho que é bem velho É isso também Só Só um brilho de esquerda Esse mapa é muito difícil, o gajato É isso também 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 É isso também